O Vento A tempestade vem pra ensinar Que depois da tormenta vem o alvorecer E quando a luz do sol te faz brilhar Iluminando o sentido de ser Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Qualquer que fosse o jeito, eu me ajeitaria Pra receber as bênçãos de onir a mãe rainha Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Qualquer que fosse o jeito, eu me ajeitaria Pra receber as bênçãos de onir a mãe rainha Eu quero cantar Eu quero dançar Os trombones vão me acompanhar Eu quero o trombone O vento empurra a vela do barco no mar Balança os coqueiros quando vem soprar O tempo ensina que a vida é dançar E que a ciranda vai continuar Até a tempestade vem pra ensinar E depois da tormenta vem o alvorecer E quando a luz do sol te faz brilhar Iluminando o sentido de ser Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Pra receber as bênçãos de onir a mãe rainha Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Qualquer que fosse o jeito, eu me ajeitaria Pra receber as bênçãos de onir a mãe rainha Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Qualquer que fosse o jeito, eu me ajeitaria Pra receber as bênçãos de onir a mãe rainha Barboleta, ventania Qualquer que fosse a graça, com certeza eu sorriria Qualquer que fosse o jeito, eu me ajeitaria Pra receber as bênçãos de onir a mãe rainha Bahá a mãe rainha мне ajar Barboleta, ventania Eu me assó Olha Agra Eu me assó Legenda Adriana Zanotto